Oi gente, eu vou aqui no mercado agora e aí vou aproveitar pra mostrar pra vocês como que eu faço pra pegar as coisas no mercado sozinha. Primeiramente vou desmontar e montar a cadeira, né? Ai, vou pegar as rodas que estão aqui atrás, olha. E aí eu coloco o cinto de volta pra ir lá colocar a roda, né? Deixa eu ver se daqui eu consigo. Vamos ver se vai aparecendo, sei se vai aparecendo. Esse ângulo não deu pra ver. Muito bem. Ai, vamos ver se vai aparecer lá. E agora travo. Olha, eu coloco uma mão aqui. Passei, tirei, já desmontei a cadeira. Agora vamos colocar a máscara. Vou tentar gravar o máximo possível pra vocês acompanharem como eu faço aqui no mercado. Já faz o japa, por favor? Não, obrigada. Nada. Então, gente, já tô aqui dentro do mercado e eu peguei uma cestinha, porque eu vou pegar pouca coisa. Então eu vou mostrar pra vocês como dá muito bem pra tocar a cadeira e colocar a mercadoria dentro da cestinha. Hoje eu só vim pegar pouca coisa. Então eu coloquei nessa cestinha mesmo, porque fica mais fácil, porque é pouca coisa. Então vai no meu colo mesmo. Mas o dia que eu for pegar mais coisa, aí eu vou pegar o carrinho. Aí eu mostro como é que eu faço pra empurrar o carrinho e empurrar a cadeira e pegar as coisas. Dá bem pra empurrar a cadeira e as coisas no colo. Lembrando que se fosse mais mercadoria, os meninos do caixa, eles ajudam e levam até o carro. Agora, pra entrar dentro do carro, o mesmo procedimento. Montar e desmontar a cadeira de novo. Colocando o cinto, agora estrava a roda. Colocando o cinto, agora estrava a roda. Colocando o cinto, agora estrava a roda. ali, as compras ali. Quando eu vim comprar, pegar mais coisa aqui no mercado, aí eu vou gravar, como eu falei, empurrando o carrinho e empurrando a cadeira de roda e pegando as coisas. Vou fazer um vídeo bem legal. Hoje foi um vídeo porque foi pouca coisa, só vim pegar pão, só pão pra tomar café. Coisa pra tomar café. E aí eu coloquei na cestinha mesmo e a cestinha no meu colo. Então, como é pouca coisa, então facilita colocar a cestinha no colo e tocar a cadeira. E é isso.